Os deputados aprovaram em plenário o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já estava em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS cobrada sobre esses produtos de 25 para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que, na prática, proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o Executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. Com a aprovação do Parlamento, as medidas provisórias passam a valer com força de lei.